Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com a Vapeta, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma sugestão, uma ideia que eu tive aqui para poder fazer de decoração agora para o Natal que está se aproximando. Então esse vídeo vai ser muito rapidinho, gente, eu vou precisar, o que eu estou usando? É um vídeo de conserva de uma outra decoração velha que eu tinha aqui, que eu passei um fio de sisal aqui na boca, fiz esse detalhe com fio de sisal. Gente, esse vidro aqui em casa já foi várias coisas, várias peças, agora eu vou usar ele como um castiçal. Então esse um vidro de conserva, um fio de sisal, um disco de madeira, que esse aqui foi de uma árvore que o meu vizinho cortou aqui e eu peguei esse disco, que também já foi várias peças, ele já passou pela casa inteira. Então agora eu vou fazer isso. Eu tenho aqui, gente, diferentes diferentes pinhas, ó, vocês estão vendo? Diferentes formatos, cores, tamanhos, vários, 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 vários. Eu tenho aqui umas bolinhas, umas frutinhas vermelhas, artificial no caso, né? Diferentes tamanhos. E eu tenho aqui, gente, ó, folhas de pinheiro. No caso eu tenho essas naturais, mas vocês podem usar aí na casa de vocês, artificial, se vocês acharem melhor. Então, ah! E não esquecendo, cola quente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o vidro aqui no meio. E, gente, eu pensei que essas coisinhas aqui, eu vou colar elas todas, vou distribuir elas ao redor aqui, dessa, desse meu vidro, tá? E vou colocar ele aqui, né? Vou colar todos esses elementos, todas essas pinhas, aqui ao redor desse vidro. Não tem ordem, não tem nada, é gosto, tá? Eu vou colocando aqui, depois eu vou intercalar com umas folhinhas dessa, desse pinheiro aqui. E, assim, vamos fazendo, tá? Então, vocês fiquem de olho aí. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, daí colei aqui, ao redor de todo esse vidro. E daí, gente, eu vou pegar aqui umas folhinhas desse pinheiro e eu vou colocando aqui. Eu vou colocando, vou intercalando, né? Vou colocar todos eles aqui, vou enfiar aqui nele, vou colocar eles dentro desses buraquinhos aqui. É pra ser uma coisa, uma decoração bonita, né? Viva, né? Com os elementos típicos do Natal. Mas nada que precise de muito trabalho, sabe? Eu gosto muito dessas coisas, assim, que a gente vai fazendo, esses projetinhos que a gente vai... Coloca aqui, coloca de lá. E daí eu tenho esse... Eu tenho essa folha de pinheiro aqui. Eu tenho esse aqui. E tenho esses outros aqui, que são lá do meu jardim. E eu acho que eu vou intercalar os dois, sabe? Que são... Porque, ó, são dois verdes, é dois... Diferentes tonalidades, diferentes tipos de folha, diferentes texturas. E assim eu vou fazendo, tá? Então, eu vou colocando aqui. Conforme eu achar que vai ficar legal. E vou mostrando pra vocês, tá? Então, eu adoro, gente. Eu adoro. Quem mais é aí apaixonada pelo Natal? Levanta o dedo. Que eu adoro ficar procurando referências. Ficar procurando ideias. Faço daqui, boto aqui, tiro de lá. E assim eu sigo na saga de deixar minha casa bonita. Vou colocando aqui. Vou só colocando. Só vou colocando aqui nesses buraquinhos, tá? Só vou enfiando... Ó, essa aqui tem até uma pontinha com tipo uma coisinha, tá vendo? Uma coisinha marrom. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu vou colocando aqui, gente. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente. Bom, gente. Assim que ficou a minha luminária. Olha, daí aqui eu tinha uma bolinha com presépio de madeira muito velha. Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, amarrei aqui pra... Pra enfeitar um pouco mais. Olha, eu coloquei essa estrelinha dourada. Pra dar um pontinho de brilho, né? Esse Natal eu acho que pede. Na vida eu não gosto, não. No dia a dia, mas no Natal eu acho que o brilho pede. Olha. Eu acho que isso aqui é uma proposta, né? Interessante, bonita pra uma decoração de mesa, pra um centro de mesa. Ó, daí aqui vocês veem, né? As diferentes tipos de verdinho, que dá o contraste das texturas, dos formatos e das cores. Bem a minha cara essa decoração, gente. É bem a proposta que eu gosto aqui pra minha casa. Não é simples, com poucos elementos. Eu sou adepta de desmanchar uma decoração pra refazer outras. Eu ocupo muito, gente. Eu reaproveito várias vezes cada elemento decorativo. Gostei demais, demais. Achei uma coisa... Um projetinho lindo. Rústico e sofisticado. E aí, gente? Me conta o que que vocês acharam desse projeto de hoje. Eu adorei. Fala pra mim se não é fácil pra você fazer produzir na sua casa. Não vai me dizer que você não tem um vidro de conserva. Não vai me dizer que você não tem umas folhinhas verdes, né? No caso, eu usei de pinheiro, mas você pode usar qualquer verdinho. Gente, uma vela. Lindo, né? Eu acho que o importante do projeto é você ir adequando e decorando de acordo com o seu gosto. De acordo com a proposta de decoração que você se propôs pra esse ano. mas eu gostei muito e vou ficar ansiosa esperando pra saber a sua opinião sobre esse projeto. Gente, pega esse link que tá aqui embaixo e compartilha. Compartilha com aquele seu conhecido. Com aquela sua amiga, com a sua mãe, com a sua vizinha, com todo mundo que você conhece que sabe, que adora esse tipo de vídeo de botar a mão na massa e fazer com as próprias mãos as coisas pra decorar nessa casa. Então, compartilha com ele que eu acho que ela com certeza vai gostar. E se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, o primeiro vídeo que eu tô assistindo e você ainda não é inscrito no canal, gente, eu te convido a clicar nesse botãozinho vermelho e se inscrever se vem fazer parte do nosso reino de amigos e aproveita que você se inscreveu agora. Aciona o sininho e dá as notificações, tá bom? E outra coisa. E se você estiver procurando sugestões fáceis e bonitas pra reduzir na sua casa, dá uma passeadinha aqui na playlist Rotinando no Natal que eu tenho vários vídeos e sugestões fáceis e bonitas pra você reproduzir aí na sua casa. Tá bom, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!